De João Pinto Coelho, Um Tempo a Fingir Mesmo estando a meio do verão, o tempo arrefecera e chovera a noite inteira. Devo ter adormecido algumas vezes. Ou então, era verdade que voara sobre o val de mão dada com Cosimo ou que o babo regressara para me rasgar a cara com os espelhaços afiados de uma taça de gelado. O dia amanhecera ainda mais deplorável. A cidade pingava para os passeios e a minha mãe já saída, deixando atrás de si um cheiro enjoativo a leite quente e perfume. De repente, o rangido cauteloso que já era habitual. O lisse a espreitar-me da porta do quarto. Mantive os olhos fechados, ele que pensasse o que quisesse. Um mês depois, e era sempre a mesma coisa. Mais tarde ou mais cedo vais ter de sair da cama. Sair da cama? Para quê? O que é que uma aberração pode esperar da luz do dia? Regressara ao meu casebre, desta vez com espaço a mais para o pouco que sobrara. O mar revolto engolir a minha praia de inverno, e mesmo apagando as luzes, não dava para ver a areia onde correr a engaiata. E se isso era desastroso, o pior estava para vir, pois escolher aquela manhã para o que tinha de ser feito. Até ali fora simples adiar o inevitável. Era sempre a minha mãe que me untava às cicatrizes, nem com os dedos me atrevia a tatear os destroços, e mantinha noite e dia os cortinados corridos para não cair no descuido de me ver refletida. Porém, a cada hora passada, as minhas alucinações tornavam-se mais infernares. Ver passar à minha frente aquele corrupio de monstros, sempre a ver se adivinhava em qual deles me transformara. Agora, que o momento chegara, esperei que o Ulisse fosse embora. Ao ouvir bater a porta da rua, deixei-me ficar deitada sem parar de olhar para o teto. Tinha as mãos enregeladas e sentia o coração apenas nas pontas dos dedos. Quando os levei ao peito, a camisa transpirada pareceu-me ainda mais fria. E dali fui subindo devagar, primeiro o pescoço a latejar, mas intacto. A seguir o queixo, ainda sem marcas. Mas mal cheguei à boca, percebi que era ali que o desastre começava. Pois o toque desfez-se. Se os dedos sentiam tudo, os lábios não davam por nada. Era como se afagasse o rosto de outra pessoa. E isso arrepiou-me. Afastei as mãos com o choque e finquei-as nos lençóis, incapaz de prosseguir. O pior é que tinha de saber. E depressa. Tão depressa que me levantei de um pulo e corri até à porta. Abria com um empurrão, estantei-a contra o armário e ouvi-lhe o Ulisse a partir-se. Subi as escadas num instante, em saltos de três degraus, para estacar, finalmente, no quarto da minha mãe, à frente do mesmo espelho em que a vira uma vez despira a sua beleza.